Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho à base de água, tá, gente? Feito 100% com água e ele fica cremoso, tá? Vocês sempre me pedem pra trazer esse tipo de receita também, né? Esse geladinho à base de água. Então, hoje eu trouxe pra vocês em dois sabores. Gente, essa receita é super prática e fácil. Então, bora lá conferir o passo a passo? Vou começar aqui, então, com a minha panela ainda com o fogo desligado. Eu vou adicionar duas xícaras de açúcar. A minha xícara é de 240 ml, tá? E essa base, gente, tem que ser feita no fogo, tá? Porque é assim que ela vai ficar bem cremosa. Não adianta fazer só misturando ali sem ir ao fogo, porque não fica cremoso. Vocês vão ver no final do vídeo a cremosidade que fica esse geladinho. A liga neutra, nessa receita, ela é essencial, tá? Não pode faltar. Porque como essa receita não vai leite, é a liga neutra que vai deixar esse geladinho cremoso. E vou misturar bem aqui pra ajudar a dissolver a liga neutra no açúcar. Gente, essa receita é perfeita pra você que quer iniciar aí nas vendas do geladinho, pois ele fica cremoso, tá, gente? Mesmo não indo leite, ele vai ficar cremosinho. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí. Já misturei bem, vou adicionar 2 litros de água em temperatura ambiente. Depois disso, eu vou misturar bem até eu não sentir mais o açúcar e eu vou ligar o fogo. Gente, essa base, sinceramente, é uma das mais cremosas que eu já fiz com água, sem utilizar leite. Vale super a pena vocês fazerem, porque o valor é bem conta e dá pra você vender aí e ter uma ótima renda extra. Agora, eu vou ligar o fogo aqui em fogo médio, de médio pra alto, tá, gente? E vou continuar mexendo de vez em quando até começar a ferver. Leve, em média, 10 minutinhos aí pra ferver. Depende muito também da potência da chama do fogão. Quando tiver fervendo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Já começou a ferver. Agora, gente, depois de começar a ferver, você vai deixar por mais 2 minutinhos e vai desligar o fogo. E você vai perceber que a consistência vai mudar, vai ficar bem cremosinho. Prontinho, a nossa base já ficou fervendo aqui por 2 minutos. Agora, eu vou desligar o fogo. E como vocês podem perceber, ó, já deu uma engrossada e já tá bem mais cremosinho. E o próximo passo agora é deixar essa base esfriar completamente pra gente saborizar ela. A base já está fria, gente. Depois de fria, vai ficar nessa consistência, tá? E eu dividi aqui em duas partes iguais, porque eu quero fazer dois sabores diferentes. Mas se você não quiser fazer dois sabores, não precisa separar. E pra saborizar, eu vou estar adicionando aqui nessa parte um suco em pó sabor uva. Eu gostei muito desse suco aqui, gente, de uva intensa, porque ele tem um sabor delicioso. Mas você pode usar aí o sabor que você preferir. Vou acrescentar aqui o suco na nossa base e vou misturar bem. Gente, é só isso. Vocês viram aí que receita prática, fácil, é ótima, perfeita pra quem quer começar a vender geladinho. Se você está gostando dessa receita, já deixa o seu like aí pra você não esquecer. Deixe aí nos comentários também o que você achou. E fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês de pertinho a consistência desse geladinho depois de congelado também. Prontinho, gente. Misturei bem aqui. Agora eu vou reservar essa parte e vou fazer a outra parte. A outra parte eu vou fazer no sabor de morango. E o saquinho que eu vou utilizar é esse no tamanho 4x23. Mas o saquinho você pode utilizar o tamanho que você preferir. E eu vou colocar 100ml em cada saquinho. Eu vou terminar de encher aqui todos os saquinhos e já volto pra mostrar pra vocês quantos renderam. Prontinho, terminei de encher todos os saquinhos e renderam 21 geladinhos. E esse geladinho, gente, você pode vender até por 1 real que você vai ter lucro. Agora é só levar ao congelador até congelar. Quando estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado de pertinho. Geladinho já ficou pronto. Agora eu vou finalizar aqui e mostrar pra vocês de pertinho a cremosidade que fica. Aqui não estão todos, tá, gente? Porque alguns a gente já degustou antes de finalizar o vídeo. Só pra vocês terem uma ideia do quanto esse geladinho fica bom. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Se você tá chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Tem vídeo novo de geladinho todos os dias aqui no canal. E olhem só, gente, vocês viram aí a facilidade que foi pra cortar esse geladinho. Ele não fica aquele geladinho que parece uma pedra de gelo. Ele fica cremoso de verdade. Vale super a pena vocês fazerem esse geladinho. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita.